Salve Maria Imaculada! Sejam bem-vindos de novo ao nosso canal Oratório Católico. Hoje eu vou explicar a história de Nossa Senhora das Dores. Eu vou falar também sobre a imagem de Nossa Senhora das Dores e também sobre as sete dores de Maria. Fique até o final e aproveite esta catequese que vai mudar a sua vida, aumentar a sua fé e lhe dar forças para combater um bom combate em sua rotina espiritual católica. Aqui embaixo, na descrição, tem também os horários certinhos, se você quiser pular. Já deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, o seu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botão vermelho e ative as notificações como todas, para assim você não perder as nossas orações. Nossa Senhora das Dores, ou Mater Dolorosa, que é Mãe Dolorosa, é um dos vários títulos que a Virgem Mãe recebeu ao longo de toda a sua história. Este título é parte, em particular, refere-se a sete dores de Nossa Senhora, que sofreu ao longo de sua vida terrestre, meus irmãos. Meus irmãos, o culto de Nossa Senhora, na verdade, a Nossa Senhora das Dores, ela se iniciou lá atrás, em 1221, em um mosteiro lá na Alemanha. A festa de Nossa Senhora das Dores, que celebramos hoje, no dia 15 de setembro, ela teve início na Itália alguns anos depois, em Florença, no ano de 1239, através de uma ordem. Essa ordem se chamava a Ordem dos Servos de Maria. É uma ordem, pelo nome, como você pode perceber, profundamente mariana. Mariana, eu vou elencar aqui as sete dores de Nossa Senhora, e depois eu vou discorrer sobre elas no final. Número 1, a profecia de Simeão sobre Jesus, em Lucas 2, 34-35. A segunda, a fuga da Sagrada Família para o Egito, em Mateus 2, do 13 ao 21. A terceira dor é o desaparecimento do Menino Jesus, durante três dias, em Lucas 2, 41-51. A quarta dor é o encontro de Maria e Nosso Senhor a caminho do Calvário. Está também em Lucas, no capítulo 23, do 27 ao 31. A quinta dor é o sofrimento e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, em João 19, do 25 ao 27. A sexta dor, meus irmãos, Maria recebe o corpo do Filho tirado da cruz. Está em Mateus, de 55 a 61. E a sétima dor, obviamente, o sepultamento do corpo do Teu Filho, no Santo Sepulcro. Que está em Lucas 23, 55 ao 56. Eu vou explicar para vocês sobre a imagem de Nossa Senhora das Dures. Porque ela apresenta-nos uma simbologia clara e bela sobre os sofrimentos pelos quais a Virgem Maria passou. Os sofrimentos da Mãe de Jesus a tornaram uma grande intercessora diante de Deus em nosso favor, em seu favor, em meu favor e no favor daquelas pessoas que você coloca aqui nos comentários. Foi no momento de sofrimento, durante a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que o Mestre, Ele mesmo, entregou Sua Mãe como Nossa Mãe. Portanto, meus irmãos, as dores de Nossa Senhora são importantes e a tornam também co-redentora da humanidade. Nós vamos conhecer a simbologia dessa imagem maravilhosa, como você pode olhar aqui ao lado. O manto azul de Nossa Senhora das Dores, ela simboliza o céu. Este manto nos fala que esta Senhora está sim no céu, diante de Deus, e que de lá ela pede ao Pai, em seu favor, em meu favor, em favor do nome da pessoa que você colocou aqui nos comentários também. Depois, como você pode ver, a túnica avermelhada de Nossa Senhora das Dores. Ela é avermelhada e ela simboliza a sua maternidade. As mulheres judias, elas usavam uma túnica com esta cor para simbolizar que elas eram mães. Como vimos, Maria nos foi dada como mãe pelo próprio Jesus, conforme lemos no Evangelho de João. Ele disse assim, Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Depois tem o dourado. E o branco, em Nossa Senhora das Dores, em algumas representações de Nossa Senhora das Dores, apresenta um véu branco. Ai, ai. Ou então, o véu branco sobre o véu azul. Este branco simboliza a sua virgindade e a sua pureza. Em outras representações, a virgem mãe tem o dourado sobre o seu véu, que simboliza a sua realeza. Portanto, ela é rainha, ela é mãe e ela é virgem. Depois, meus irmãos, como você pode notar, a coroa e os cravos na mão de Nossa Senhora das Dores. Que linda essa imagem. A coroa e os cravos na mão de Nossa Senhora das Dores simbolizam a paixão de Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento máximo de Maria. Aquele sofrimento que ela acompanhou do seu filho. Aquele sofrimento que ela viveu, que ela acompanhou e sofreu. São João nos relata que Maria estava em pé, de pé, junto à cruz de Nosso Senhor. Depois tem as sete espadas no coração de Nossa Senhora das Dores. E o que significa isso, meus irmãos? Se você não deixou o seu like ainda, deixa aqui o seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eles simbolizam as sete dores pelas quais a Virgem Maria passou em sua vida. E agora eu vou falar sobre essas dores para você. A primeira dor, a profecia de Simeão. Maria e José vão ao templo para apresentarem o menino Deus ao Senhor. Lá, o profeta Simeão vai ao encontro deles e diz à Nossa Senhora, uma espada de dor transpassará o teu coração. Num momento feliz, quando se apresenta um bebê ao Senhor, Maria recebe a notícia, meus irmãos, de que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Então, certamente, com a alegria do bebê menino Deus Jesus, estavam essas palavras, elas penetram o seu coração e a fizeram sofrer naquele momento. A segunda dor é a fuga para o Egito. Como eu disse para vocês no começo. E as dores de Maria, elas não demoram para começar. Pouco tempo depois de ter ouvido aquela profecia de Simeão, quando foi apresentar naquele momento de alegria, a Sagrada Família teve que fugir para o Egito, porque o Herodes, o rei Herodes, ele procurava o menino Deus, o menino Jesus, para matá-lo. A Sagrada Família permaneceu quatro anos no Egito, vivendo num país diferente, com uma língua diferente. É bom a gente se colocar no lugar deles, com costumes diferentes, longe do seu parente, longe da terra natal. Pensem em tudo isso. Que dor tremenda no coração da Virgem Mãe. Depois, meus irmãos, a terceira dor. A perda do menino Jesus aos doze anos. Depois que eles voltaram do Egito, Jesus, Nossa Senhora e José, como os judeus piedosos, eles peregrinavam a Jerusalém todos os anos para celebrarem a Páscoa. Quando Jesus completou doze anos, eles fizeram essa peregrinação. Olha como é importante a gente ensinar as crianças. E a própria Virgem Maria ensinou o menino Deus. A caravana de Nazaré voltou para casa, porém, Nosso Senhor ficou no templo discutindo com os doutores da lei, enquanto seus pais pensavam que eles estivessem com os meninos na caravana das crianças. Quando notaram a sua falta, pensa na loucura como foi. Eles voltaram correndo a Jerusalém, aflitos, mas o encontraram. E encontraram ele somente depois de três dias. quando Jesus lhe disse que deveria cuidar das coisas do seu pai. A perda do menino Jesus, sem dúvida, meus irmãos, foi uma grande dor para o coração da Virgem Maria. E também uma grande missão que ela guardou no seu coração. E por isso que ela cuida hoje da sua vida, da minha vida, da nossa vida. A quarta dor, o encontro com Jesus a caminho do Calvário. E eu gostaria que você imaginasse a dor de Nossa Senhora ao ver o seu filho carregando uma cruz, condenado como um bandido rumo à morte. E no caminho, o povo insultava, ofendia o seu filho, como se ele fosse realmente um malfeitor. Meus irmãos, qual mãe não sofre ao presenciar isso? Essa foi a dor, a quarta dor de Nossa Senhora. A quinta dor, Nossa Senhora vê seu filho crucificado. A crucificação com toda a crueldade e dor que envolvia. Ela foi uma espada que transpassou o coração da Virgem Mãe, da Nossa Mãe, Maria Santíssima. Cada cravo que perfurava o corpo do seu filho, nosso Senhor e Deus Jesus, nos perfurava também o seu coração, meus irmãos. Cada chaga que abria em seu filho, abria também no coração da Virgem Mãe. Por isso que nós podemos contar com a sua intercessão. Depois da sexta dor, um soldado perfura o coração de Deus Jesus. Maria, de pé, presenciou a morte de seu filho. E para certificar-se de que ele estava realmente morto, o soldado perfurou o seu coração com uma lança, de onde jorrou sangue e água. Pensador de Nossa Senhora. Depois da sétima dor, o sepultamento de Jesus. Após presenciar a morte do seu filho, Maria também presenciou o sepultamento num túmulo impressado por José de Amirim Mateia. E aqui nós encerramos as sete dores de Nossa Senhora. Com a aparente vitória da morte, porém Jesus, Nosso Senhor, ressuscitou e a vida venceu a morte. Mas as dores de Maria certamente fazem dela corredentora da humanidade. Junto com Jesus, Nosso Senhor. E agora eu quero finalizar fazendo a oração à Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Nossa Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. uma espada de dor transpassou vossa alma, como predissera o velho Simeão. Vós sois a Mãe das Dores e continuais a sofrer as dores do nosso povo, porque sois Mãe, Companheira, Peregrina e Solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente. E com as vossas graças, fortalecei aqueles que lutam por transformações em nossa sociedade. Permanecei conosco, Virgem Mãe, e dai-nos o vosso auxílio, para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegrias. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a Mãe das Dores, mas também a Senhora de todas as graças. Amém. Meus irmãos, compartilhe essa oração com outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.